e eu nem a mensagem né Gabriel cadê Gabriel aquele comentou e ao esse vai arrastar digo logo eu nem sei quem é isso né galera eu até tentei claro estou mas não tive saco desenho chato demais animação tosca ah eu acho que olha a 47 eu acho que é essa parte da animação também lá mas eu nunca liguei muito essas coisas não vai quebrar deixa eu ver aqui ó ó vai o terceiro andar do bunker deixou obra de arte né olha o soare é dar que será que meu jogo tá bugado level 13 do disquete até agora não vê uma caixa defectada né olha lá tá bugado semana manda o suporte para que fiz para lá o level 13 lá e até hoje não vê descorte é de esquete aí viu que ela te responde lá faz isso e me manda o print depois que eu quero ver olha o que não é isso nem é por tantos episódios o simpsons tem um alto melhor tem uma 30 temporada 31 32 eu acho que são os cara eu eu pego para assistir todos desde o começo todo mundo deu Cris Davies tava assistindo todo mundo deu Cris agora há pouco Dragon Ball o Dragon Ball só algumas no comecinho ali que eu vou te contar viu mano a tem um episódio lá quando tá o Z o Z o começo do Z mano é um episódio chato aquele do não é legal mas depois até aparece o Gohan lá com a gritaria do caramba mano é uma partidinha que é chato e pronto vamos lá e olha o pró pró BR na área beleza pró tamo junto hein vamos lá para o terceiro andar ver o que vai acontecer entendo do que né que não estou que não está sabendo acompanha o chat aí que eu também não tô entendendo nada mas eu sei que você entende eu não olha lá mate gigantes ah é missão mesmo ó mate gigantes frenéticos no terceiro andar mate substóxicos no terceiro andar vascula esconderijos é missões aí eu nem lembro dessas missões aqui tá galera é como dizem o gosto é estilo é estilo cada um tem o seu né agora vamos ver Hunter x Hunter né Hunter x Hunter e o Yu Yu Hakusho tem alguém que não goste aí né que é esses aí são muito bons e eu vou deixar uma série logo para os outros me ver né galera mas eles vão me ver de qualquer jeito né galera praticamente vou ter é não vai ser limpar o terceiro andar tudo vou lá no banir é abrindo uma caixa também preciso de ser quatro né vai lá vai lá banir olha o Vitor Nunes beleza Vitor é muita frescura eu li o manhauin ah o que que é isso inteiro em dois dias ah ele li o Manhattan ali ó sei lá o que que nem é um negócio esse aí vamos lá bora Sari abaixa o volume na hora viu ó entendi de que ele olha lá bora lá bora Soares Vitor né ah o Bunk ainda agora Naruto odiei eu assisti o primeiro agora os tempos ah cara Naruto no começo eu gostei pra caramba eu esperava os episódios serem lançados do Shippuden né baixava via RMVB em Sides aí tinha eu amigo meu o Breno a gente marcava tinha o dia certinho que lançava o episódio e eu tinha o computador né em casa internet cheirada aquelas de modem ainda meio zoadinho aí eu baixava num dia eu acho que de noite os dois da capítulo que saia e no outro dia a gente assistia hoje em dia se eu pegar pra assistir eu acho que eu não curtiria mais não no tempo eu achava legal aí não é aquele tipo de desenho anime né que assiste uma vez só aí beleza brau perfeito eu sou o tempo do Pokémon rapaz Digimon me respeita né ai caramba ai caraca mano metabots os metabots é rapaz são do tempo dos metabots respeita doido metabots bom aí perfeito muito bom muito bom muito bom naristo igual o Boruto ai tem eu nunca nem parei pra assistir já pulo pra ele no Naruto imagina o Boruto aí eita a bombinação tá se queixando é dois os dois gigantes aqui a gente já elimina eles é aqui já logo no começo ó e os nem nem precisa estar indo na metade do banco eu acho que eles já completam essa missão a gente volta que termina ae garoto pronto já era rapazinha cantou que foi lindo agora olha o Bex beleza Bex e muito bom que anime bom ah Hunter x Hunter né Hunter x Hunter você é louco eu comecei a assistir aquilo eu falei ah mano esse anime não vai ser da hora não que caramba mano que barato da hora mano foi um melhor que o outro e eu não terminei não assistiu eu acho no finalzinho corrando contra a 3 é simplesmente fantástico né eu quero fazer esse verme pagar porque ele fez nossa é louco no auge ali foi morto corrando mó arrogante mano do supersize os dois lá aquela voz rouca lá de panha sei lá mano vou fazer esse verme pagar ai caramba da hora beleza aí garoto certo beleza diga só o frenético foi em base para a vitória e anime bom né prefiro assistir chão ô carneiro chão carneiro chão carneiro assistiu hunter hunter inteiro mas acho que finalizou mal eu não assisti o final eu pensei que eu tinha terminado mas tem ele adulto eu não assisti um dia eu assisto eu não assisti olha aí beleza tá não viu nenhuma habilidade pô finaliza essa né cara bora bora bex e o jiu hakusho tô no ep que o cara lá derrotou o doido do doido do raio né é o esqueço o nome desse carinha pronto já era chão carneiro é top naruto eu só vi uma vez por outro nem me arrisco né é naruto é aquele que assiste uma vez só mas eu gostava mano gostava ainda vou ver esse também Gabriel Santos né vamos lá sabe eu assisti aquele parque de cara muito bom também pakugan não levanta cês ó ó ó ó né nossa nossa cara e o o caramba Yu-Gi-Oh cê vê se eu tenho aqui ó aqui ó e o Yu-Gi-Oh foi o que fiz ó era viciada guerreiro guardião celta Deus card tu ó o mago negro da hora colocar colocar aqui cadê a rapazera né cadra eu assisti né vamos lá olha o claristo pra casquinha deixar aquele likezão pra fortalecer né ó se tiver se tiver dúvidas aí ó deixa no chat tá vamos lá que a gente tem aquele sorteio também da hora graças ao grande atlético aí ó beleza cadê o atlético tá assistindo pela tv né que tá assistindo na tv aí ó vai vem pro celular e deixar o like ainda não ou deixa o like pela tv pra quem assiste né olha lá rap rap kit ah cara foi mal mas rap de anime não curte não essa pala vai quebrar vamos colocar uma na massa de tempo né olha lá o debru dos 50 eita likezão já galera obrigadão pelo likezão eita todo mundo que deixou volte até o aceitamento depois a gente vem aqui terminar então tá vamos seguir as missões aqui primeiro né galera vai que pede pra eu fazer mais alguma outra coisa a gente volta pra cá né tá é construa uma controladora montar opa fiquei sem querer aqui ó controladora montagem né deixa eu ver aqui como é que a gente tá de recursos aqui pra tá fazendo ela né montagem volta tá faltando caramba mano agora que eu preciso de mais uma sala mas aí eu produzo essa sala depois deixa eu lá buscar isso daí né cara fora muito da hora o que que ele comentou ali ó é tem um rap do mortal combat ó chama sub-zero mano é quando eu era criança eu tinha medo de jogar eu era medo né jogar o mortal combat lá tinha o minotauro lá mano eu tô eu tô enfrentado eu tô enfrentado tá pega meu Deus eu tô ficando maluco velho eu me dou tauro mano qual é o nome desse daí vocês conhecem deixa eu ver aqui cadê deixa eu colocar pra esse aqui deixa eu pegar uma coisinha aqui pra esse claro né galera vou colocar esse aqui ó foda da minivan tá pra evoluir mecânica eu já usei as fodas que era necessário né galera o que eu vou colocar ali ó deixa eu pegar produzir aí ó já produzir nem já tirou o prego né eu tô sem né galera um prego nessa daqui ó pode colocar essas molas pra cá também beleza agora vamos lá agora que tá chegando aí seja bem-vindo tá espero dúvidas aí vamos que vamos ó bob esponja é o máximo né tem rap de tudo hoje em dia né cara tudo sim né olha lá cascava de Robert alguém conhece o Gabriel e o Lucas conheço é não ó o Gabriel ó tem o Gabriel Santos aqui tem o Lucas também né galera olha aí ó tá tudo aí tá lá tá vou precisar fazer mais uma sala aqui construa uma controladora de montagem eu falei que ia desmontar esse aqui nem desmontei né cara deixa eu ver como é que a gente tá de material aqui ó eu assisti todas aí ó quando a gente tá na Amazon olha essa vai pegar essas coisinhas aqui ó né cara YouTube não é um corne aqui quando vocês tô falando de anime véi e vamos colocar essa essa daqui colocar essa controladora aqui dessa parte aqui mesmo né cara ó pra produzir mais uma assadinha pequenininha só pra colocar do lado dessa daqui ó beleza colocar uma porta aqui ó e agora as janelas beleza aí fechou e agora a controladora beleza montagem aqui ó certo construa uma mesa de montagem vai ficar faltando esse material sério nossa mano vai ficar faltando é muito hein acho que eu devo ter nas mensagens mas deixa eu pular a pasta aqui primeiro pra entender era muito caro pra mim e o quem cara não acredito que me chamaram de o quem hoje mano acho que é por causa do cabelo grande vou lá comprar F dirente nossa é Shaolin sabe Shaolin eu chamaram na hora que tava ele chamou de Liu Kang Liu Kang ah tá bom beleza tá bom ainda bem tô famoso voltou isso aqui foi também voltou isso aqui também porque eu não tinha né galera voltou um pouquinho viu voltou um pouquinho pra você ver tem alguns recursos que a gente recebe de volta só tô faltando as molas aquelas que eu deixei lá da guardada né pronto vamos construir ali minha conta do last day também é do zero eu consegui muitas armas né cara mano um bunker fortaleço não é verdade colocar aqui a montagem ó peraí a porta lá tá bem aqui né colocar aqui então nossa eu tô fazendo umas salinhas aqui viu estilo casquinha viu não ainda coloquei errada essa pega produz uma estrutura leve aí vamos ver se eu consigo recuperar um pouco de material aí né galera até o filme do super choque gostava do desenho eu nem sei como é que terminou aquela pega se teve fim será que tá certo agora tá vamos colocar isso daqui então pra produzir tá super choque agora agora nem sei como é que era musiquinha só os toquezinhos né não vou colocar tudo não deixa eu pegar os parafudos que tem ali agora tem aqui no coro do popó não tá lá na caixa do acentamento arabibi arabibi salinha estilo casquinha né velho pequeno e compacto você viu palquer hoje eu fiz o nescau mas descobri que só tinha feito água pura olha lá né olha o mister eu não tanco o tal free fire mas no youtube tem umas animações não tem como não rir zoando os jogadores que usam hack muito zoeira cara pra você ver eu não curti muito eu não curti eu joguei já tem um amigo meu que a gente jogava o crossfire que é FPS online jogo de tiro de verdade naquele tempo né aí o PC dele zoou e vamos procurar um joguinho pra jogar ele no celular mano ele entrou nesse aí e falou mano esse jogo é ridículo cara o jogo da sua amiguinha galera gostei 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 é conclui a expedição tá vamos lá então é deixa eu produzir nada isso aqui não vou guardar essas coisas que te faltam né cadra ah deixar o restante no couro pro baú você viu a sua amiguinha fez a fusão mano fusão ah muito bom é um tic tac tic tic que é que é isso vocês tão falando que liga vou farmar lá depois placa de ferro vai demorar um pouco mas é mano muito bom eu parmei bastante aí também free fire é passado agora é blood eu lembro desse blood strike aí ele é pra celular hoje em dia ele queria bater de frente com o crossfire no tempo mas mas o crossfire era de pc e fizeram esse blood strike de pc eu não curti muito não também não vamos fazer o leite com o nescau sem ter o leite ou nescau pergunta pro sally ele sabe te responder casando aceitamento né guilherme cadê o que o guilherme comentou ali eu tô procurando ah o farm infinito né jogo falso no anúncio não é desse jeito não ah não acredito eu gostava do ff mas nada supera last one down mano ainda lembra o decora fire eu vou baixar ele de novo o crossfire é muito louco eu tenho um monte de vip lá mano será que eu ainda tenho minha conta lá normal eu pensei que era eu era louco live defomiga por favor será que a gente passa agora ih era pra ter colocado eu mosquei sabia que eu tava fazendo alguma coisa de errado era pra ter colocado o zequinha ali na parte de baixo já que era porque não vai dar pra curar ele né beleza mas tá bom é só pra completar a missão mesmo independente se a gente passar ou não completa a missão né galera mas eu queria passar olha lá zequinha dá um tiro poderoso aí no zumbi ah porque hoje parece que tá mais fácil que ontem ah foi só eu falar agora ele vai pra cima do zequinha vai dar um tiro poderoso nele aí zequinha toma olha lá ele foi ele tava quase matando o parasita aí ele mirou lá no outro impressionante né como é que funciona isso vai daqui mata ele aí beleza ó cara a torreta tá vazia aqui mano vai cara enche essa vida aí não tá vendo o seu amigo tá morrendo não seu amigo morrendo ali você demorando pra encher cara né galera ó ó ó ó ó ó ó torreta carregou tiro pro poderoso né galera ó acho que a gente vai passar hein engraçado que a gente não evoluiu nada aqui se a gente passar ou eu evolui um pegou um contrato acho que ontem acho que evolui um pouquinho o Connor ó a gente vai vai passar que estranho vai bom mesmo assim passou 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 a outra a gente não passou isso daqui cadra aumentou as recompensas legal a gente não passou isso tá a dura de oficina agora tá pegar isso daqui cadra vamos fazer leite sem nescau sem ter o leite nescau né ó eita o sal consegue fazer mais uma salinha aqui tá agora acho que a gente concluiu tudo pra cá beleza acho que tá bom né vamos lá no leste né tá difícil esse jogo das formiguinhas dele deve ser legal só não baixei ainda que confio que essas propagandas ah não as propagandas sempre assim você não vê as propagandas dos last day mano nossa essa salinha que eu fiz tá ridícula essa salas aqui mas tudo bem tá galera vamos continuar essa brincadeira aqui então deixa eu colocar a porta a porta aqui e outra porta aqui tá muito feio mano acho que eu vou mudar isso aqui tá galera beleza o importante é a gente concluir as missões eu quero fazer as missões primeiro né é a controladora de oficina tá sentindo muito material que eu não tenho hein tá na frente da porta tá pode ficar construiu a mesa de composição ah tá noize não tem isso não rapaz ah agora vai demorar isso aqui ah não sei se eu assisti é pera aí deixa eu colar deixa eu dar a tela aqui colar pra evitar e a karma aqui tá vamos lá mano o last day é o jogo que eu mais gosto o jogo mais last day que free fire né cara querendo ou não o last day é o jogo top zero da sensação do momento não li a embalada só vi que o milho pera aí deixa eu vamos lá eu tenho que focar aqui na habilidade do zequinha aí pra ele explodir lá na frente tá vendo aí tá vendo galera ih não era pra eu ter usado a habilidade dele mas tudo bem aí fechou beleza galera ele tá focando no zequinha não pode focar não vai karma eu usei a habilidade da karma errada de novo tá ah tá noize não na certa ela não deixa ela quietinha ali deixa ela encher a vida galera vai zequinha vai karma enche essa vida aí logo mano tá enrolando rapaz isso não não morre não essa sentada violenta do zumbi ali é embaçado toma vai galera vai lá aí 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 vai dar um tiro neles ali antes que venha outra horda vai zequinha carrega isso aí doido caraca se ele te passar eu sou insano a gente passa ah tem mais uma ah não não zequinha não 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 vai vai explodiu o john connor explodiu ali ó vai 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 cadê o bombástico o explosivo ele morreu ele morreu legal caraca se eu passar a gente é insano caraca insanidade por assim de passar isso aqui eu não acredito só vou acreditar quando eu passar vai que você consegue dispara o do zequinha vai zequinha ó tocaieira blood strike é melhor que free fire né ó tocaieira você tá no pacote é cuscuz é cuscuz né vai nessa que não vou até inscrever é inscrever essa palavra no masterchef salve dark Gabriel Dias beleza Gabriel Dias encontrou uma mesa de composição vamos dar uma olhadinha aqui ó agora eu já tenho material pra poder estar produzindo aí galera deixa eu ver aqui ó a gente precisa de 8 acho que mesmo assim ainda não vai dar né quantos que é não vai dar não mesmo assim ainda não vai dar não será tá bom eu não tenho recursos necessários aí gata 2 dele né beleza beleza é é não vai dar não mesmo assim precisa de 9 né deixa eu ver aqui ó é 8 mesmo assim não vai dar não tá bom depois a gente conclui isso aqui então tá galera vamos atrás dos outros recursos aí beleza deixa eu guardar essa coisa aqui ó tchau 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 tchau